Olá meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê o joinha. Não se esqueça meu bem de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Não esqueça do nosso sorteio todo dia 13. Você tem que estar inscrito, compartilhar e deixar um joinha em todos os vídeos meus que você assistiu. E abaixo dos vídeos, nos comentários, deixe o seu nome completo e a frase Quero ganhar o meu prêmio, tá bom meu bem? Hoje eu vou passar pra você uma oração que realmente é uma reza brava Pra você trazer o seu amado, a sua amada de volta. Se você fizer com fé, pensamento positivo e mentalização De 3 a 7 dias, você tem o seu amor na palma da sua mão Faça essa oração por 13 dias seguidos Da forma que eu te ensino, tá bom meu bem? Antes eu quero pedir aos meus amados e queridos inscritos Que façam uma visita no nosso novo canal Tudo é fé, tudo é crença Com Ivete Freitas Assim você vai estar me ajudando a cumprir a minha missão E vai estar aprendendo novas magias e novas orações diversificadas Tá bom meu bem? Olha, faça essa reza forte Como diziam os antigos Essa reza brava E vai ficar louco de amor e desesperado De paixão por você Esta reza Vai fazer a pessoa ficar Completamente apaixonado E vai correr ao seu encontro Faça comigo Rua baixo, rua acima Vejo fulano de tal E pelas almas vem gritando Valei-me, valei-me Daqui eu não posso a ti valer Só as almas dos aflitos Que possam a ti valer As três almas Que possam a ti valer São as que morreram enforcadas As que morreram Desastradas E as que morreram Pelo mal de amor E junte Todas as três As seis E incorpora no corpo De fulano de tal Se ele estiver dormindo Não dormirás Se estiver bebendo Não beberás Se estiver conversando Não conversarás Se estiver com outra mulher Não ficarás Não terás prazer com mulher nenhuma Enquanto comigo Não voltares E me amar definitivamente Não sossegarás E não terás paz Tomai voz Em nome de Deus Deus Pai Todo-Poderoso Que dai força As três almas Dos aflitos Para vencer O coração De fulano de tal Para mim E mais ninguém Aqui meu bem Você reza Um Pai Nosso Uma Ave Maria Oferece as almas Tá bom? Pra ter sempre Seu amor Definitivamente Pelos poderes Da terra Pela presença Do fogo Pela inspiração Do ar Pelas virtudes Das águas Envoca As treze Almas Bendita Pela força Dos corações Sangrados E das lágrimas E das lágrimas Derramada Por amor Para que se dirija Aonde Fulano de tal Encontra Nesse momento Trazendo Seu Espírito Até a mim Amarrando-o Definitivamente Ao meu Seu Espírito Banhe na essência Do meu amor E me devolva O amor em dobro E fulano de tal Jamais deseja Outra pessoa Que ele enjoe De todas Outras mulheres E não se interesse Por nenhuma pessoa Que seu corpo Pertença Somente a mim E que sua mente Se realize Em todo sentido E se sinta Feliz Apenas Comigo Que fulano de tal Não coma Não beba Não durma Não fale Não descanse Não ouça Não veja Não cheire A não ser Na minha presença Pois se não fizer isso A terra se abrirá E a natureza Estremecerá Agora Neste momento O lano de tal Sinta angustiado Triste E sinta medo De me perder Que os meus Grilhões O prendam Para sempre A mim Pelos poderes Desta oração Que assim Seja Se realize Assim está Feito Quero Nesse momento Que fulano de tal Não coma Não beba Não durma Não fale Não descanse Não ouça Não veja Não cheira A não ser Na minha presença Pois se não fizer isso A terra Se abrirá E a natureza Estremecerá Que fulano Neste exato Momento Sinta Angustiado Triste E sinta medo De me perder Que os meus Grilhões Prendam Para sempre A mim Pelos poderes Desta oração Que assim seja Assim se realize Assim está Feito Assim Eu decreto Amém Após Rezar Horas Abertas Que o seu amor Por mim Seja maior Que o número De pessoa Que irão Ler essa Mensagem Assim Eu decreto Assim Assim eu quero Pela força Do amor Pela força Da razão Pela força Da paixão Está feito Está selado Está decretado Pela lei E ordem Divina Tá bom Meu bem Beijo No seu coração Paz e luz Pra você Paz e luz Pra todos Tchau 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 Obrigado.